É bom ver meu filho bem. Desde os dois anos, o Rodrigo precisava de um tubo de oxigênio por dia pra viver. Eu não tinha dinheiro pra mais que dois tubos por semana. E com isso ele nem conseguia levantar direito. Até que eu descobri que tinha direitos. E uma decisão judicial mudou nossa vida. A justiça catarinense já garantiu tratamentos para milhares de catarinenses. Como o Rodrigo, o Poder Judiciário de Santa Catarina. Tchau.